Cara, vamos dizer aqui em 2020, isso é fácil, é perto de você? Débora, tudo bem? Tudo bem! Você vai ganhar um pastel, valendo um pastel, lá no Primo Gordinho, pastéis. Mas vai ter que responder algumas perguntas pra mim. Quem canta o hit pesadão, pesadão da... Pesadão... MC qualquer coisa. Não, você sabe. Pesadão não, pesadão não. Em qual país foi inventado chuveiro elétrico? Chuveiro elétrico? Onde? Na Suíça. Não, aonde foi isso? No Brasil. Ah, mas vamos lá, é bom. Qual é o nome do Homem-Aranha? Homem-Aranha. O nome dele? É... O nome do Homem-Aranha? Homem-Aranha. Eu falei que era o Homem-Aranha. Não ganhou! Aproveita e manda um abraço, pessoal, que está acompanhando a gente. Um abraço pra todo mundo. Tudo bem? Eu curti o Carnaval do Serquílio, que é o melhor da região. Aê, valeu, valeu! Agora eu ganho o pastel. Tá curtindo? Demais. Carnaval é tradição. E é rural. E a rural, reserve antecipada. Olha! É o pessoal do rural. Bota aqui, bota aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha, ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, você gosta de brilho, hein? A gente veio nessa vida pra brilhar. O ano passado você não deu entrevista pra gente? Ano passado eu tava aqui. Terceiro ano consecutivo. É uma história já da cidade. Então aproveita e manda um abraço pro pessoal que tá em casa. Mano, não, não. O pessoal que tá em casa, lamento, mas vocês perderam. Valeu! Carnaval é que eu não entrevista. Teve feito, eu peço de você. Vai lá!